Olá, meu amigo, minha amiga, petroleira e petroleira. Vamos para mais uma edição da Notícias Harry, pílulas do ramo do petróleo. Nós temos várias notícias que eu vou comentar hoje e eu vou destacar algumas. Teste de Covid do ministro Pazuello. Estaremos comentando sobre o novo requerimento protocolado na CPI do fim do mundo. Estaremos comentando sobre o Seminário Internacional Tragédia Brasileira, organizado pelo CONIC e que foi retransmitido no canal Cláudio Nunes Petroleiro. Estaremos falando também sobre a live de hoje à noite, que está sendo organizado por organizações indígenas, junto com a Frente de Evangelicos, pelo Estado de Direito, no Rio de Janeiro e também que será retransmitido pelo canal Cláudio Nunes Petroleiro no YouTube e pelo Facebook. Agora, no ramo do petróleo, nós estaremos falando também sobre as vendas que foram concretizadas esta semana em relação a ativos do Nordeste e também o que está se desenhando em relação às vendas de ativos internacionais aqui na América do Sul, ativos da Petrobras. E, por fim, estaremos falando também sobre a greve dos petroleiros e petroleiros aqui da região do Norte Fluminense. O feedback de ontem para hoje. Deixa eu convir para você dar o like no vídeo, caso esteja assistindo no canal do YouTube, ou curtir, caso esteja assistindo esse vídeo pelo Facebook, caso não esteja inscrito no canal, ou caso não esteja seguindo a minha página. Tanto a minha página como o canal tem o mesmo nome, Cláudio Nunes Petroleiro. Todos os usos localizam fácil, prestigiam a página, fortalecem a página, curtindo e se inscrevendo. Segue comigo aí que vamos detalhar os destaques que eu acabei de relatar. Teste de Covid do Pazuello. Em edições anteriores da Notícias Raul, cheguei a comentar da agenda que foi aprovada pela CPI do Fim do Mundo em relação a escutar os ministros anteriores da saúde do governo, Bolsonaro, e o atual. Um dos ministros que tinha sido agendado foi o Pazuello, só que ele alegou que não poderia estar presente porque teve contato com duas pessoas do governo que tinham testado positivo para a Covid. Ele deu a opção de testemunhar remotamente ou agendar daqui a 15 dias para poder dar o seu testemunho. E foi aprovado lá na CPI do Fim do Mundo que se tinha pré-agendado para ele para o dia 19 de maio. Porém, ontem, ficaram sabendo que o ministro Onyx Lorenzont, ele esteve com o Pazuello ontem. Então, o vice-presidente da CPI do Fim do Mundo protocolou um requerimento solicitando a comprovação do teste do Covid do Pazuello. É, mas essa questão é meio complicada porque tanto o Taz como o Mandetta, eles, conforme foram testemunhar, tem uma característica deles. Eles não pegaram a comprovação dos imunizantes. Tipo, não tinha vacina. Na verdade, até no menos de 29 dias, vamos dizer assim, foi um contágio do Ministério da Saúde que iniciou a parceria com a Universidade Inglesa, com a Fiocruz. Porém, foi durante a estadia do Pazuello do Ministério da Saúde que já tinha já a vacina. Já teve todas as questões em relação à Pfizer em agosto, tentando negociar com o Brasil para poder já entregar em novembro as vacinas. Mas teve a questão da cloroquina, mesmo tendo as vacinas, tendo ênfase à produção de cloroquina junto ao exército. Tem muitas perguntas, muitos questionamentos a ser feitos. Então, por isso, está com esse lance de empurro e empurro em relação à data que ele vai testemunhar. Mas vamos ficar aguardando. Terça-feira, se eu não me engano, a gente deve ter notícias a respeito sobre isso. O Seminário Internacional sobre a Trajeta Brasileira foi organizado pelo CONIC, que é a Convenção Nacional de Igrejas. E tinha como objetivo trazer pessoas internacionais, organizações internacionais, para eles nos discutarem e nós discutamos eles em relação ao que o Brasil tem passado nesse período do golpe de 2016 para cá. teve participação de representantes da ONU, por exemplo, teve organizações europeias também, religiosas ou não religiosas, mas que acompanham o processo ambiental, o processo em relação à terra, à água, em relação à violência também. E, no final, teve o fechamento da última mesa, teve a presidência da Cunic, a presidência executiva da Cunic, junto com o Stelit, que é um dos representantes da vida campesina. Foi muito bom, pessoal. Eu recomendaria vocês assistirem. Foram três seminários, três dias seguidos, dia 4, dia 5, dia 6. E todos os três, eu fui retramitido pelo canal Claudão de Petroleiro. No último, eu recomendaria muito assistir. É muito interessante e abre nossas mentes. Nos faz sair da nossa bolha em relação à forma de pensar o mundo. E nos ajuda a entender também o que está ocorrendo também. Esse é um passo fundamental também. É mais um passo de uma organização para combater o fascismo que o nosso país entrou de cabeça, infelizmente. E que vai sair. Agora, já no ramo do petróleo, que é o nosso campo, pessoal, a Petrobras ainda tem ativos na Bolívia. Ela tem participação tanto na produção e exploração de gás na Bolívia. Tem também participação do gasoduto do lado da Bolívia. E tem a participação dela também no gasoduto do lado do Brasil. Para quem não sabe, o gás boliviano ainda é responsável de uma fatia bem grande de exportação de gás para o Brasil. Essa produção boliviana também tem uma função de integração regional. O Brasil, na época do governo progressista, optou de importar mais gás boliviano, até para ajudar o país vizinho, para poder fomentar também a produção lá. E, por consequência, vamos dizer assim, a gente conseguia exportar para o país vizinho outros produtos. Então, era uma troca, uma integração, que tem tudo a ver com o pensamento da Mercosul. Porém, depois do golpe, essa balança começou a inverter, vamos dizer assim, a expulsão do gás de origem começou a diminuir bastante. Renegociações de preço também do gás, e que acabou afetando essa relação com a Bolívia. E a Petrobras lançou um fato relevante, informando que ela está colocando na venda a sua participação total da produção e exploração dos campos bolivianos, da participação do gasoduto também do lado da Bolívia, como também a venda total da participação dela na TBG. Se eu não me engano, é 51%. Vamos estar acompanhando. Como eu já tinha dito antes, esse processo de privação da Petrobras iniciou agressivamente em 2016, após o golpe. Mas é uma necessidade de nós engajarmos cada vez mais. Por isso é importante que acompanhemos os seminários, as setoriais, os congressos dos sindicatos dos petroleiros, para que possamos construir junto, cada vez mais, mais levantes, fortalecer mais as greves, as mobilizações que são sendo feitas, e também dialogar com novos amigos e amigas a respeito sobre esse assunto. Dê o like agora no vídeo caso esteja no YouTube, dê o curtir caso esteja assistindo no Facebook. Se não é inscrito no canal ou não está me seguindo no Facebook, Cláudio nos Petroleiros, pessoal, acha fácil. Se inscreva no canal, me siga no Facebook, que assim vai estar ajudando também que este vídeo seja sugerido para outras pessoas utilizando o motor do YouTube e do Facebook gratuitamente. Um abração. Próximo vídeo de agora é só segunda-feira. Até mais.